oi moçada vai sair do diriri vai sair do diriri pra entrar dentro de outro show hein a ver maria olha o tanto de água olha o marzão de água a chuva hein vai lá em casa tomara que não tenha outra ponte hein vai pra cima hein oi menino vai bem aqui tem um pra tragar os exercícios a cintura deles era muito baixa a cintura deles tava quebrado correnteza aqui posso ter correnteza não a gente vai passar não é uma ponte não hein é não só a mão era uma ponte era uma ponte era uma ponte eu sabia rapaz de Deus agora ele tá fundo aqui pegar acho que comei né sei lá é uma ponteza não por onde seu coração mandar a gente vai pega em cima do capim que nós estamos vendo o capim o capim arrumei meu pai amado vai arrumir o mero mesmo é ah 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 e aí não é é é Eita, é topo! Não é fundo aqui, hein? Descaria... Eita, é doido, né? Aí! Você tá doido! Rosca, minha letona! Olha a ponte! Não vai usar a voadeira de novo, será? Nossa Senhora! Eita, é doido, né? Olha a água louvendo cabuna! Meu Deus! Esse bicho ali tá... Pra quem pensa que acabou... Não acabou não, meu filho! Meu Deus! Aí bicho ali tá fudo, doido! Eu vou falar a verdade sempre! Olha aí! Uhul, meu Deus! De água! Que louca! Vocês pensam que pescar é fácil? Vai ter sofrido nenhum! Vixi! Então aí não para pra colocar a panela! Você tá doido! É água, meu! Não dá brinquedo, não! Não! Não sei se é possível! Tá aberto! Lá vai encher até a mão d'água! Tá aberto! Que que é? Não acabou não! O Dume tá lá! Vai a panela que você tá abrindo o caminho! Mas viu, essa corredeira é a mangueira dele, cuidado com o remojo E é o seguinte, viu Só não é corredeiro que o capim mata pra todo lado, senão Tem uma ponte ali, você vai? Onde você passou, tia? Olha, chefe Isso é a mancura do chefe, isso aqui E vocês acham que acabou, né? Agora depois de lá, acabou Pega subindo Rapaz, não foi pro carregão não, viu Você tá louco, é? Hum Eu não sei não, acho que tem água do iriri aqui Vem É É Até pra botar no status É É É É É